Olá, meu nome é Marcelo Morgan e esse é o Pílulas de Possibilidades. Dentro de você existe uma força capaz de criar galáxias e emanar energia a todas as consciências do universo. Ela se comunica com você através de seus pensamentos e sentimentos, e está a todo momento à sua disposição. Não existe problema ou situação que ela não possa resolver. Lembra que ela cria galáxias? Então, o que você está passando não é nada para ela. É como se você estivesse erguendo um fio de cabelo no chão, ok? Acionar essa força é simples, é só pedir. E como se faz o pedido? É só ser grato antecipadamente pela graça alcançada. Faça isso em seus pensamentos. Boa semana que a força te proteja. Quer saber mais? Acesse ondasdepossibilidades.com.br ou procure no seu agregador Ondas de Possibilidades Podcast.